E ao programa de Rádio a Voz do Brasil, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos falou sobre a expansão da Casa da Mulher Brasileira, que deve chegar a 32 unidades no país. Desde 2019 até hoje nós já tivemos um investimento recorde de cerca de 103 milhões de reais nas Casas da Mulher Brasileira. Nós tínhamos em 2019 cinco casas em funcionamento, hoje nós temos sete. E agora nós estamos já em fase de implementação de 32 casas da mulher brasileira. No mesmo espaço ela vai receber uma orientação psicológica, uma orientação jurídica. Ela vai ser recebida pela juíza de uma forma humanizada. Vai ter uma delegacia especializada também. Só esse ano de 2022, quando a gente receber o último relatório, nós já concluímos que mais de 1 milhão e 100 mulheres já passaram pelas casas da mulher brasileira no nosso país.